Ora boas pessoal, aqui mais um videozinho, vou vos trazer hoje outra corrida daquelas assim meio malucas agora, das acrobacias. Hoje é uma corridazinha de moto, sinceramente já tinha bastantes saudades de fazer corridas de motos pessoal. Vamos lá, ora estou eu, está o Kielong, usando essa coisa e está o Akusuma. A Akusuma foi o Doutor Corrida, ainda não é louco. Aí eu corri comigo primeiro por um turismo. Vamos lá ver se desta tem ganhos. Vamos lá pessoal, concentra a hora, já comecei a ver o que é da minha bat, tudo é bonitão, é uma lenda. E... Ui? Por que é que o checkpoint tinha que bugar comigo? Por quê? Hum, explica-me. É que tinha logo que bugar comigo. Hum? 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 É que ele vai bugar sempre, pronto. E agora? Como é que eu faço isto? Ui, 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 ui. Como é que é isto pessoal? Eu não estou a perceber mesmo. Eu não estou a perceber mesmo como é que isto tem. Não é assim? Hum? 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 Não. Eu vou perder. Vou perder tantos escritos antes de... Não consigo desistir a luz. E como? Cora é que é que eu posso desistir? A pessoa não tem muito mais grande. Será que assim? Hum? 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 Hum, será que isto agora é muito complicado? Porque eu já entro a coisa que é passada, hein? Isto deve ter aqui alguma coisa assim mesmo, muito é conflicada. Não tem não! Nada! Nada se querem! Nada! É facílimo! E até vou passar de olhos fechados! E agora, como é que eu saio daqui? Não saís! Desperto! Vou lixar tanto, mas tanto nesta corrida! E será que eu consigo por aqui? Será que eu consigo? Por aqui não vem? Será que não vem? Ah, se calhar até vai! Bom, se calhar já foi! Isso aí vai fácil pessoal! Desculpa em ser esperto às vezes! Mas é só às vezes! Não é sempre! Pronto! Têm que estragar tudo! Têm que estragar tudo! Thomas! Porquê que eu não acerto nesta coisa? Não consigo acertar ali? Têm que estragar tudo! Ai! Ai! Estamos então! Têm que me chiquear! Ahm... algo de errado não está certo! Não sei como é que é que é, mas... Algo de errado não está certo! Têm que me desculpa! Têm que 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 desculpa! Mas porquê que me faz? Porquê que não dá-me botá-lo? Mas porquê que está parvo? Não dá para isto! Ele é cuspido só! Não dá para isto! Está aqui qualquer coisa não está... Ah! Está bem! Ah! Já as percebi! Já as percebi! Têm que desacelerar! Têm que ir mais devagarinho! Consegui dar a volta! Fiz! Fiz! Isso! Lindo! 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 É! Que coisa má! Acho que já a ficha foi porcaria! Acho que já a ficha foi porcaria! Não é por aqui! Por cima! Vou passar aqui à vontade! Estou tranquilo pessoal! Tranquilo! Vamos por aqui! Isso! Estou aqui isolado! Está bem! Está mesmo bom! Isso! Direito à morte! Estou sem stress! É bom! Assim é bom! É! 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 Vamos lá Com cuidado Vamos aqui de volta Até arranca o posto Vamos lá Não Vamos lá Vamos lá Põe-me a segurada Oi, até me enganei pessoal Queria por aqui gravar até... Põe-me a pausa Ai, 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 ai E ela não vai subir pessoal Não tem força Ganhei-me Vou pôr aqui Ah, também tens a parte laranja Vamos montar a parte laranja pessoal Fiquei a ver o checkpoint laranja De outra forma está mal construída De outra forma está mal construída Sério Nossa séria O que faz? Ainda por acaso está a meter de despertar de curtir Curtindo o malha Curtindo o malha Corrida é top Vai para o rapal muito fácil Mas pronto Isso é uma das minhas espadas Oh yeah Acho que apostei Acho que apostei Deixa lá ver a instrução Eles ainda não conseguiram passar de lá Ah Ih, a coisa Tão-me para cargar Olha como é que eles estão a fazer isto Acho que este é mesmo É que eu não sei O que? Onde é? Pessoal Vamos deixar aqui destas coisas Vocês já viram que fiquei em primeiro aqui Mas uma corrida honesta Corrida limpa Sem fazer Nada de mal Sem arrumar Sem nada Olha aquela tese Eu vou ser embora Mas vamos aos Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam Likezinho Comentário Dizem-nos favoritos E claro Se gostarem muito Compartilhem-nos para a solução É tudo e fui!